Em um dos pontos mais estratégicos da Amazônia, entre as belezas naturais da região norte e as forças produtivas e culturais de importância histórica para o Brasil, nasce em 2009 a Universidade Federal do Oeste do Pará, o UFOPA. Com sede na cidade de Santarém, onde conta com três unidades, Rondon, Tapajós e Amazônia, a instituição também está presente em Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximinar, afirmando-se nesses municípios como um espaço de produção e disseminação de saberes. Apoiada no tripé, ensino, pesquisa, extensão e comprometida com a inovação e o desenvolvimento na Amazônia, a UFOPA integra tecnologia, sociedade e natureza. Atuando no crescimento socioeconômico da região, na sustentabilidade e no respeito à diversidade. A UFOPA não é apenas pública, ela é de qualidade. Seu quadro é composto por professores e técnicos comprometidos com a melhoria na qualidade da educação brasileira. Sua estrutura cresce com a construção de novos prédios, laboratórios de ensino e pesquisa, novas salas de aula e bibliotecas, preparando cada vez mais um futuro cheio de oportunidades para a região do Oeste do Pará. Organizada em unidades acadêmicas, a Universidade Federal do Oeste do Pará oferta mais de 30 cursos de graduação, além de cursos de pós-graduação, divididos em especializações, mestrados e doutorados. Através da sua Agência de Inovação Tecnológica, a UFOPA estimula atividades de pesquisa e ensino, que fortalecem o crescimento tecnológico da região e a preservação da biodiversidade amazônica. Como única Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA forma cidadãos críticos, comprometidos com a responsabilidade científica, social e ambiental do país e prepara profissionais de alto nível capacitados para atuar no mercado de trabalho nacional e internacional. Estar situada no coração da Amazônia e ser parte de uma sociedade tão plural como a nossa nos impulsiona a valorizar a diversidade. Além do processo seletivo regular, a UFOPA possui processo seletivo para indígenas e quilombolas, ampliando mais uma vez o acesso à educação superior e estabelecendo conexões entre o pensamento científico e conhecimento popular dos povos da Amazônia. Essa é a Universidade Federal do Oeste do Pará. Conhecimento, inovação e desenvolvimento na Amazônia. O Aramanari O Arara O Arara O Arara O Aramanari